Oi gente, tudo bem? Ó, hoje eu vou compartilhar um vídeo com vocês que é a primeira vez usando a minha cuscuzeira que eu comprei na Shopee e eu vou deixar nos cards pra vocês o vídeo de quando eu abri ela, tá bom? E eu vou usar esse flocão aqui, ó essa massa aqui nós vamos ver se vai ficar bom vamos ver se vai dar certo e olha só, se você ainda não é inscrito se inscreve aí, deixa o seu like pra mim e fica aí até o final do vídeo que eu vou mostrar o passo a passo pra vocês, tá bom? Então bora lá pro vídeo aqui eu tenho duas xícaras, já xícaras de flocão esse aqui, ó, farinha de milho flocada eu coloquei duas xícaras é, nessa aqui, ó o sal, ele é a gosto, vou colocar uma pitadinha um negócio de sal e aqui eu tenho uma medida dessa aqui, de água que eu coloquei pra ferver eu gosto dela quente, aquecida, ela tá aqui e agora eu vou colocar ela aqui aos pouquinhos e vou umedecendo esse flocão aqui vamos colocando aqui devagarinho quem quiser usar fria, pode usar também mas eu prefiro usar ela quente porque aí ele hidrata melhor, sabe? a gente vai pôr aos pouquinhos, tá? não pôr tudo de uma vez, não ela tá bem quente assim, mas não precisa de ferver ferver, não, sabe? porque eu dei uma descuidada ali é uma água, é uma água esperta aí nós vamos pôr aos pouquinhos e vamos mexendo vou colocar ela assim, ó, de fiozinho ó vamos lá! vamos lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nós vamos mexer mais um pouquinho Envolver ele todinho aqui Repara que ele não está empapado, não encharcou ele não Vou colocar a mão aqui para vocês verem Ele está todo úmido, mas está tudo soltinho Ele está bem quentinho já, pode mexer até com a mão também Dá para colocar a mão Você sente ele bem, ele está assim já Ele está unindo assim Então ele já está todo umedecido Agora nós vamos deixar ele aqui por 10 minutos Depois de 10 minutos eu vou voltar mostrando para vocês Ó, 10 minutos depois ele ficou assim ó Todo hidratado E sem empapar, está vendo? Olha como ele está lindo E aí, quero mostrar uma coisa para vocês Aqui está o cuscuseiro Ó Eu coloquei assim ó Tipo uns dois dedos abaixo dessa marca aqui Essa divisão aqui ó Gente, que ele tem ó Que faz a parte de cima e isso aqui é a parte de baixo Essa parte mais magrinha dele aqui ó Fininha aqui ó Ó E a água não vai vir Não vai ultrapassar essa marca aqui ó Tem cerca de uns dois dedinhos abaixo tá? Porque senão essa água vai ferver e vai encharcar todo o cuscuz ali Toda a farinha de cuscuz né? Então é assim ó, não é para encher não E aí eu vou levar essa água lá no fogão Eu não gosto de montar ele na água fria Então essa água vai ficar aquecendo aí Aqui eu vou mostrar uma coisa que eu gosto de fazer aqui Então agora eu vou colocar aqui no meio uns pedacinhos de manteiga E antes de colocar ele para cozinhar Isso é uma coisa bem pessoal Que dá um gostinho maravilhoso gente Por quê? Porque ele vai cozinhando ali no vapor E essa manteiguinha vai entrando no grãozinho Nossa fica muito bom Vai penetrando na massinha e fica maravilhoso É uma quantidade assim, tipo uma colher tá? É bem a gosto isso aqui Mas fica muito bom gente Faz toda a diferença Enquanto isso a minha água está aquecendo ali Aí eu dou uma mexidinha E ele vai ficar aí no meio Que essa manteiga tá gelada Ele vai ficar por aí E agora nós vamos levar ele lá para o fogão Ó, nossa água já esquentou Bem quente, bem esperta E agora a gente vai colocar o cuscuz aqui Deixa eu pegar uma colher aqui Vamos colocar toda a nossa massinha aqui Sem apertar Não aperta não, tá? Não aperta não, tá? E ele ficou assim, ó Não amassem ele, tá gente? Deixa ele soltinho Só tô dando uma acertadinha assim Nós vamos esperar essa água ferver A gente já vai colocar a tampa aqui E eu vou deixar ele cerca de 10 minutos Se você usar água fria Provavelmente ele vai ter que ficar mais tempo Por isso que eu acho maravilhoso Quando a água tá assim Aquela água esperta, quente E olha que você ouvi que começou a borbulhar A parte de baixo aqui A gente vai abaixar, tá? E vamos deixar ele por 10 minutos O tempo certo é quando dá aquele cheirinho Sabe aquele cheirinho gostoso? Que significa que essa massa aí já tá cozida Gente, ó Dá pra ouvir o barulho? E já ferveu Então eu vou vir aqui E vou deixar ele no fogo baixo Por 10 minutos Depois eu vou voltar mostrando pra vocês Ó Aqui ele já deu 10 minutos E ele tá super pronto já Tá com um cheirinho bem gostoso Maravilhoso De milho com manteiga Sabe? Coisa impressionante Olha lá Deixa eu pegar uma colherzinha pra mostrar pra vocês Pera aí Ele tá soltinho assim, ó Não tá empapado E nem tá cru Olha, tá super cozidinho Aquele cheiro bem gostoso Eu vou desligar aqui já, tá? Ainda ficou a água lá Que tá fazendo barulho E eu vou servir ele daqui mesmo Aqui Como ele tá soltinho assim, ó Você pode colocar o que você quiser Agora eu gosto de comer ele com queijo Eu coloco mais manteiga ou margarina E ele dá pra servir com café Com leite Com o que você quiser Pra você colocar acompanhamento Colocar ovo Tá maravilhoso Eu vou servir um pouquinho pra vocês verem E agora é só fazer o cafezinho E mandar ver Ó Olha isso E olha Vou pegar ali embaixo pra vocês verem, ó Que ele não grudou, ó Soltinho, ó Olha isso que lindo Ó Fumaça Sem fumaça, ó Agora é só tomar com o cafezinho, gente, ó Agora aqui, ó Eu gosto de colocar mais um pouquinho de manteiga Às vezes eu coloco um queijinho branco E com o café Não tem coisa mais gostosa, gente Não tem coisa melhor Eu praticamente não como pão Eu gosto de cuscuz Se aqui for o vídeo de hoje Eu estrei a minha cuscuzera que eu comprei no Shopee, ó Deu super certo Ficou maravilhoso Cheiroso E eu espero que vocês tenham gostado Que esse vídeo seja útil pra vocês Qualquer dúvida que vocês tenham Pergunta aí nos comentários Se você ainda não é inscrito Se inscreve Deixa seu joinha pra mim E até o próximo vídeo Tchau, tchau